Lucas ZS, solta a putaria porra Lucas ZS te comeu, então mamá novinha Vai, põe a boca, vai, passa a língua Vai, põe a boca, vai, passa a língua O carame de burro te comeu, e mamá novinha Vai, põe a boca, vai, passa a língua Vai, põe a boca, vai, passa a língua Ela tá teguinha, ela tá quieta, ela faz a linha da maluca Pode vagabunda, pode vagabunda Pode vagabunda, pode vagabunda Pode vagabunda, pode vagabunda Tá teguinha, tá quieta, ela faz a linha da maluca Pode vagabunda, pode vagabunda Lucas ZS, solta a putaria porra Lucas ZS te comeu, então mamá novinha Vai, põe a boca, vai, passa a língua Vai, põe a boca, vai, passa a língua O carame de burro te comeu, e mamá novinha Vai, põe a boca, vai, passa a língua Vai, põe a boca, vai, passa a língua Ela tá teguinha, ela tá quieta, ela faz a linha da maluca Pode vagabunda, pode vagabunda Pode vagabunda, pode vagabunda Pode vagabunda, pode vagabunda Tá teguinha, tá quieta, ela faz a linha da maluca Pode vagabunda, pode vagabunda Vai, põe a boca, vai, passa a língua Vai, põe a boca, vai, passa a língua